O legado hoje, em 2016, é a infraestrutura. O legado de 2020 vão ser os atletas que serão formados, serão desenvolvidos nessa infraestrutura. Esse aqui é o pontapé inicial, para as pessoas que querem manter a atividade física e as escolinhas que com certeza vão surgir para a formação de futuros atletas. É um sonho sendo realizado, ter um velódromo praticamente do quintal de casa. Esse velódromo aqui ficou muito bom, é um lugar muito bonito e a cidade é propícia para esse tipo de esporte. É uma infraestrutura, acho que invejada, pioneira no Brasil, com uma infraestrutura dessa, com vestiários, equibancada, uma pista com um grau de inclinação dessa, que com certeza é dos padrões mundiais, vai beneficiar não só atletas da cidade, como toda a região.